Fala galera, aqui é o Espartano novamente trazendo mais uma vez a dica para você upar a sua arma para o mais 3, essa presa do cão de casa. Você está presando da pedra e não está conseguindo achar, então basta vir aqui na cabana do artista, logo depois que você sai do castelo aqui no segundo mapa. Está vendo aí? Beleza. Vendo a cabana do artista, a gente vai pegar e matar um barbeiro rola-bossa debaixo dessa pedra aqui. Beleza? Então vamos lá. Então, partindo daqui, é só ir para trás aqui. Vamos chamar o nosso cavalo, temos que pular essa pedra aqui. Passar para o outro lado. Beleza, é só seguir para esse lado aqui. Seguir. Pulou. Pode cair aqui, não tem problema. Você não vai sofrer dano. Vamos continuar seguindo. Agarrei. Cuidado com as véias. Descer aqui para a esquerda, sentido aquela estrutura ali. Porém, aqui a gente vai entrar no mato. E aqui, ó... Debaixo dessa pedra... Vai ter um besouro rola-bosta. Só matar que você vai pegar a pedra mais três. Beleza? Então espero que vocês tenham curtido essa dica. Não esqueça de curtir e compartilhar. E é isso. Até mais. É nóis. Fui. 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 Fui.